Ontem a gente já tinha mostrado esse caso, uma história seríssima. Provavelmente ele era uma tragédia, briga de família que tinha acabado em morte. Mas tem reviravoto. A investigação da polícia pode mudar a história. Eles investigam se a morte de um homem no setor Estrela Dalva foi acidental. Ele foi encontrado morto com uma faca no peito. De início parecia ser homicídio, mas parece que não é. Vamos ver o que diz o delegado André Veloso. A delegacia de homicídios foi acionada para comparecer num local de morte violenta, no setor Estrela Dalva, região noroeste de Goiânia. Ao chegar lá, os policiais se depararam com a vítima, que estava morta com uma faca cravada na região do seu coração. Trata-se de Eduardo Carlos, de 26 anos. A única testemunha que estava no local afirmou que a vítima, durante um surto psicótico, escorregou e caiu com a faca, praticamente na auto-lesão. E que levou a óbito. Foram feitos levantamentos periciais. E a gente aguarda o resultado dessas perícias para determinar se realmente houve a auto-lesão praticada por Eduardo Carlos ou se trata de um crime de homicídio.